TV Esporte com Nicolau Onesco, oferecimento distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você, uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral, vendas de atacado e varejo, de chope, spoiler e bierbal. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522-1135. Segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, mais um TV Esportes na tela do Canal 4. E nessa segunda-feira, sem dúvida nenhuma, entrevistando duas atletas femininas, mais o presidente Anselmo Lima da Corvale, que esteve no final de semana, sábado e domingo, na cidade de Chaxim, participando da Ultramaratona do Bem. Na sensação, estou recebendo a parte da equipe da Corvale, que esteve participando na Ultramaratona lá de Chaxim, Santa Catarina, e que, na verdade, trouxe resultados altamente positivos. Um deles foi a Marisette Merlin, que trouxe a terceira colocação. Me conta como é que foi, Marisette. Bom, eu fui, a gente começou às 9 horas da manhã de sábado e terminou às 9 horas da manhã hoje no domingo. Eu fiz 64 quilômetros e 700 nessas 12 horas. Foi bem puxado, porque tinha subida, mas deu, assim, foi bem, uma prova, assim, bem para... Bem disputada, né? Bem disputada. E para a gente testar a nossa capacidade de conseguir fazer uma prova dessa. Exatamente. Porque não é fácil, né? A Ultramaratona é 50 quilômetros, é isso, né? Aliás, é horário, é 12 horas, né? É 12 horas, mas a Ultramaratona são 45 quilômetros. 45 quilômetros. Que tem que fazer. Aí, o mínimo. Aí, o que você fizer, além disso... É porque a Maratona é 45 e 129. É 42 e 129. Quer dizer, então, 45, então vocês subem para o Jaro e ser... Esse... Esse quilometragem, né? É, a gente tem 12 horas para fazer os 45 quilômetros. Aí, pode... É o mínimo. Pode passar e fazer o quanto você conseguir nas 12 horas. Isso foi a noite toda? Como é que foi? A noite toda. Começou às 21 horas de sábado e terminou às 9 horas hoje, no domingo. Então, são, no caso, 12 horas, né? 12 horas. 12 horas de prova. E isso que é importante. Trouxe essa colocação. Foi a melhor colocação que tem aqui, Maricela? Foi o terceiro lugar. Não, não. Eu já tive aqui, quando teve Ultramaratona aqui na cidade, que foi organizado pela Corvale, eu fiz o máximo 70 quilômetros e 800. Eu fiz... Essa média foi ano passado. Então, parabéns. Obrigada. É sinal que o pessoal, os nossos atletas estão produzindo, estão trazendo resultados positivos. Isso é muito importante para o nosso município, né? Isso, muito importante mesmo. Valeu. E agora com a campeoníssima, né? Que é a Vivian Pepper. Pepper? Pepper. Vivian, primeiramente o que eu sabia? Você é bastante jovem, né? E trouxe realmente uma classificação altamente positiva na tua categoria. Campeoníssima, é isso? Nessa Ultramaratona lá do bem, lá em Xaxim. Então, foi a minha primeira experiência em Ultramaratona. Acabei fazendo mais do que eu esperava de mim mesma. Eu queria fazer o mínimo, que era 45, só para alcançar o título mesmo. Mas acabei forçando um pouquinho mais e cheguei nos 50 quilômetros. Eu queria ter feito mais, mas as limitações apareceram. Foram dores, foi as taquicardias que apareceram. Então, por segurança, eu resolvi não forçar. Atrapalhou um pouco a condição física, né? Atrapalhou. Como a Marisette falou, eu tinha subida, aquilo lá exigia muito da gente. Desgastava demais. Assim como eu subia, descia e tanto subida quanto descida gasta. E são 12 horas correndo. Tanto que nas 12 horas de prova, eu não consegui correr a fio, as 12 horas. Eu corri 3 horas a fio, parei. Aí, descansei um pouco, voltei. Daí, descansei mais um pouco, voltei de novo. Aí, eu dormi, porque daí já não aguentava mais de dor. Eu dormi. E aí, de madrugada, eu voltei ainda para fechar pelo menos os 50, que foi o que eu consegui na Ultra. Tudo isso foi o primeiro lugar, né? Primeiro lugar na categoria. Exatamente. Estou bem satisfeita com isso. Foi a primeira? Foi a primeira conquista? Primeira de Ultra Maratona, sim. E muitas que virão, né? Tomara. Outubro, a gente tem mais uma aí. Nessa, a gente vai bater o recorde pessoal, pelo menos. Esse é o troféu? Esse é o troféu, que a gente recebe lá. Todos receberam, mas não foi por só participação. Foi por distância mesmo, por percorrido da prova. Então, parabéns ao Canal 4, que continue sempre vencendo, tá bom? Muito obrigada. Agora, é claro, com o presidente da Corvallet, nosso amigo Anselmo Lima. Anselmo, realmente, olha, você foi com uma equipe, poucos atletas, mas que realmente produziram muito bem. Eu tenho certeza que você está feliz porque o pessoal está conseguindo o pódio. Isso é muito importante para a tua equipe, né, Anselmo? Isso, o bom é que a equipe representou bem aqui as gêmeas do Iguaçu, né? Então, a nossa equipe, nós fomos com 10 atletas, todos premiados, todos responderam perfeitamente ali ao resultado que cada um buscou. É, bem satisfatórios os resultados. Exatamente. Você esperava isso mesmo? A gente não sabe a limitação de cada um. E é uma prova muito difícil, o grau de dificuldade dela é bem elevado. Como as meninas falaram, tinha subida e já não é uma coisa normal numa ultramaratona com subida, né? Então, elas tiveram uma dificuldade grande. E as nossas femininas daqui, das gêmeas do Iguaçu, tanto da Porto União como da União da Vitória, elas tiveram um desempenho muito bom. Inclusive, a Adriana Cabral trouxe o quarto lugar, o quinto lugar geral no feminino, né? Aí tivemos três primeiros lugares, Gislaine, Aline Bertier, a Vivian aqui, que até agora se consagrou ultramaratonista com a primeira prova dela. Foi bem satisfatório. Campeã, né? Campeã na categoria. Isso, então, trouxe o resultado para as nossas dois municípios aqui. Muito bom esse resultado. E Anselmo, quem que te apoiou nessa ida? Sabe que tem despesa tudo, almoço, negócio todo, né? E quem que te apoiou? Nós tivemos apoio da Secretaria Municipal de Esportes aqui. O secretário Neto sempre dando apoio, principalmente no transporte, que é a maior dificuldade que a gente... Nunca diz não, né? Nunca diz não. Sempre apoiando aqui o nosso pessoal, nossa equipe da Corvalli. Então, até deixar aqui o nosso muito obrigado ao secretário. Ah, e lembrando também, nós tivemos três masculinos também que pegaram o pódio. Israel Ferreira trouxe o quinto lugar, Alcemir o quarto e eu também consegui, com muito sacrifício, também consegui um quinto lugar lá, trazer um troféu para a nossa cidade. Todos foram destaque, não é isso? Todos foram destaque ali. Nós tivemos com dez atletas, todos os dez premiados. Legal, então. Parabéns para você, né? Para todo o pessoal e temos certeza que isso aqui vai criando um fato positivo, né? Confiança, né, Anselmo? E temos certeza que outras virão, sem dúvida nenhuma, porque o pessoal está trabalhando para isso, não é isso? Isso, você vê, nós somos o destaque da prova. Maior equipe participando da ultramaratona. Eles até deram o nome de segunda ultramaratona do bem, porque a primeira foi feita interna só para o pessoal de Chaxim. Essa eles abriram e a gente foi e trouxe bons resultados para os nossos municípios aqui. Legal. Agora eu quero... Lembra disso aqui? Opa! Estou te devolvendo, né? Estou, obrigado. Você veio aqui, você perdeu. Isso. Obrigado, Anesco. Como é que você... Deixou de pedir o cabelo? Eu preferi raspada e não tinha essa dificuldade. Obrigado, Anesco. Mas fico agradecido disso. Obrigado. Está devolvido e conta sempre com o nosso apoio do Cala Prato. Eu agradeço sempre vocês estarem divulgando. O amigo Anesco aqui sempre divulgando o esporte. Em todos os esportes, não só a corrida, mas sempre está presente em todos. Ciclo, turismo, futebol, o que envolve esporte, que está sempre presente. A gente fica agradecido com isso e com a abertura que você dá para nós, da equipe da Corvalho. Dispõe da gente, tá? Muito obrigado. Valeu, então, pessoal. Foi aí o trabalho que o pessoal da Corvalho conseguiu. Canal 4, buscando notícias e informando. Sempre em nome dos nossos apoiadores. Até uma próxima oportunidade.